Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. O Nossa Língua Portuguesa está no ar. No programa de hoje eu converso com um dos mais expressivos nomes da chamada geração 70, o escritor e jornalista Inácio de Loyola Brandão. Ainda no programa de hoje, a cantora Fernanda Abreu. Quem foi? Desde o sapo, cantor de lagoa. E o grupo Osteobaldo. Não saia daí, eu volto já já. Portuguesa, nossa língua, portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa, nossa, nossa língua, língua, nossa língua portuguesa. Nossa Língua Portuguesa Nossa Língua Portuguesa de hoje recebe o jornalista e escritor Inácio de Loyola Brandão, que tem muita, muita, muita história para contar e eu estou até prevendo aqui que a gente vai ter de parar no começo do caminho. Não vai se decepcionar, hein? Não, o que é isso? Inácio, você nasceu em Araraquara, não foi isso? Interior de São Paulo? Araraquara, Araraquara. Pelo menos é o que o registro diz, meu pai contou e está lá gravado no cartório. Araraquara que é a terra da gloriosa Associação Ferroviária de Esportes que um dia teve um timaço de futebol. Nos anos 60. Chegou a ficar em terceiro ou quarto lugar do Campeonato Paulista. Foi, teve uma época que eu não lembro o ano, mas ficou muitíssimo bem colocada. E aí eu começo com o primeiro assunto, futebol. Você é maluco por futebol, como eu já vi você várias vezes no estádio do meu time lá na Rojavari, na Moca. A gente gosta de sofrer tosse para time pequeno. Como é que é essa história do futebol no escritor, na vida do escritor? João Cabral de Melo Neto, que morreu outro dia, era apaixonadíssimo por futebol e escreveu muita coisa sobre o futebol. Futebol é o óbito do povo ou foi libertado dessa... Eu não sei se isso não é um chavão, na verdade, mas de qualquer forma ainda é um divertimento para todo mundo. Num momento em que os divertimentos são elitistas as coisas, ainda restou o futebol. E por sorte o futebol se recuperou, porque alguns anos atrás estava numa fase de uma decadência muito grande. Agora, do meu ponto de vista, quando você pergunta para o escritor o que é, no fundo é, primeiro, o espetáculo, que eu vejo mais ou menos como dança, quase como um balê, com uma certa violência evidente, porque eu sempre gostei de dança. Eu adoro os musicais de Hollywood. Eu fui crítico de cinema, quer dizer, comecei como crítico de cinema, mas já estamos passando para outras coisas. Mas, enfim, e um dos meus primeiros sonhos era ser Fred Astaire, Gene Kelly. Claro, nunca consegui, nem sei dançar bolera, imagina. Mas, enfim, é uma coisa que me parece um balê. Eles me parecem dançarinos e com uma coreografia que é o tempo inteiro improvisada. E essa improvisação mostra a criatividade de cada um. Em segundo lugar, eu acho que tem a relação de povo e espetáculo. E vai tendo uma variação o tempo inteiro conforme esse espetáculo se desenrola. E aí é que eu acho fascinante, que é uma espécie de estudo do comportamento de massa. Teatro vivo. Teatro vivo, né? E essa massa que se altera, quer dizer, do ódio ao amor em dois minutos. Quer dizer, o artilheiro não está conseguindo fazer gol, o centroavante não faz, não faz, não faz, não faz. Está pedindo para ser substituído, aí ele faz um gol e aí ele é o herói. Então, essa coisa do comportamento me fascina. Então, o futebol é esse conjunto para mim. Quer dizer, observar a reação do homem. Agora, vamos voltar um pouco lá. Você foi crítico de cinema, parece que você trocou. Como é que é a história da Permanente? Você publicava uma crônica em troca de uma... como é que é a história? Não, não. Eu era filho de um ferroviário. Eu era pobre, na verdade. Adorava cinema, mas não podia ir ao cinema toda noite. Era o único divertimento que tinha Araraquara. Eu estou falando dos anos 50, entende? Em que tudo era muito complicado. Os anos dourados eram anos cinzentos, na verdade. Era tudo muito chato, né? Tudo era proibido, o homem não podia usar camisa vermelha, não podia usar camisa amarela, senão já era bicha. Era muito complicado a relação. É o que o Drummond diz lá, noites brancas, sem mulheres, sem horizontes, é isso? Sem horizontes e sem novos horizontes, que é lá a nossa vizinha. Então, era cinema, cinema, cinema. Só que eu não podia pagar. E aí, eu comecei a fazer crítica de cinema. Apaixonado pelo cinema, comecei a fazer crítica, porque comecei a ler crítica e ler livros. E aí, o dono do jornal me disse, o Paulo Cifre, falou, olha, tem uma permanente. E aí, foi uma maravilha, porque aí, realmente, eu pude ver cinema todas as noites, a não ser grandes filmes. Os Dez Mandamentos, que era assim, foi chamado Roadshow, aquele não podia ter a permanente. Não valia. Porque aí, também, tinha a coisa da distribuidora em São Paulo, ficar vigiando com o fiscal na porta, e aí, eles teriam que pagar um ingresso. Sim, era uma complicação. Mas mudava a programação todo dia? Era domingo e segunda. Depois, esse filme, do Cine Odeon, que era o cinema principal, ia para o cinema dos pobres, que era o Para Todos. Terça e quarta. Olha o nome do cinema. Odeon, dos ricos e para todos, dos pobres. O Para Todos era lindo, um cinema barroco. Lembrava o antigo Metro, aqui em São Paulo. Terça, que era a sessão das moças, as mulheres pagavam mais barato. Terça e quarta. Depois, quinta, tinha um filme melhor, em geral, um policial ou um drama. E sexta. Sexta é um dia que ninguém ia ao cinema. Aí, sábado, um bom filme. E domingo, grande filme. Uma grande sessão, que era às oito da noite. Todo mundo perfumado, todo mundo bonito. Todo mundo palitó e gravata. Não se entrava sem palitó e gravata. E era o acontecimento social. E aí, o que o cinema teve a ver com a sua literatura? No que o cinema interferiu nesse processo de criação literária? Eu acho que... No princípio das minhas histórias. Porque eu fui criado com imagens. Desde moleque, indo, 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 indo ao cinema, as imagens gravavam em mim. Até hoje, o ponto de partida de uma história é uma imagem. Quer dizer, não verás país nenhum. Qual é a imagem que detonou o processo? Foi um IP amarelo que existia nas perdizes e que morreu. E aquela árvore que era muito bonita, com flores amarelas, enchia a calçada, de um momento para o outro, morreu. Essa coisa me impressionou. Fiquei pensando nisso e, de repente, pensei, e se todas as árvores desaparecessem? Esse é o princípio do bebel que a Ságio comeu. Estou aproveitando para falar um pouco também do processo, porque eu fui fazer, trabalhava na última hora, fui fazer uma reportagem sobre uma bailarina que tinha suicidado. Ela tinha câncer em uma das pernas, ia ter que parar, e aí, uma tarde, ela dançou, 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 segundo contou uma empregada, e, em um determinado momento da dança, ela se atirou pela janela. Uma coisa linda, a pessoa se matar através da própria arte. E, ao mesmo tempo, muito triste. Aquela imagem daquela mulher que se atira, era uma tarde de sol, fica na minha cabeça. E eu fiquei imaginando essa mulher caindo, ela estava com uma malha branca, batida de sol. É o início do bebel. Então, cada livro meu tem uma imagem e é o cinema que acabou influenciando. Tem também, eu diria, o ritmo. Quais os meus livros são todos roteiros. Aliás, você já teve livro transformado em... O próprio bebel, se eu não me engano. O próprio bebel, que o Capovila fez. Depois teve um conto do Depois do Sol, meu primeiro livro. O Anusca. Anusca, Manequim e Mulher. Que foi o primeiro filme do Coco, dirigido pelo Francisco Ramalho. E o Roberto Santos fez um curta-metragem de um conto meu chamado O Retrato do Jovem Brigador. Que é um jovem que sai toda noite dando porrada em tudo, quanto é boate. Um desses tipos. E foi... Eu acho que a melhor adaptação de coisa minha foi essa do Roberto Santos. E por falar em livros, quantos livros você já escreveu? Meus, Meus. Ficção, Viagem, Infantil. 21. 21. Conheço que já está aí. Daqui a pouquinho a gente vai falar deles. Que acabou, 21. Mas antes dele, eu quero que você conte para o público a história, a incrível história do livro Zero. Que é uma coisa... Parece mentirinha, parece ficção, mas não é. Eu gostaria que você dissesse para o telespectador como é que foi todo o processo do livro Zero. Bom, na verdade, O Zero foi um livro que eu escrevi no período da ditadura. É um livro que eu comecei em 64, a recolher material. Ele foi evoluindo, desenvolvendo, até 73. Portanto, nove anos. É o livro meu que mais demorou. É um livro, é um livro que fala da ditadura, que falava da tortura, que falava do esquadrão da morte, que falava dessa violência que a ditadura trouxe, das pessoas que desapareciam, das pessoas que eram presas, da impossibilidade do amor. Entende? É um livro também violento, porque tudo era violento. E um livro todo desconectado. Ele é todo fragmentado. Ele é completamente diferente de qualquer outro livro. Até hoje ainda não surgiu outro livro que fosse Filho do Zero. Isso que eu acho curioso. E muito lido até hoje por jovens. Esse livro não encontrou editor aqui. Primeiro, ninguém queria, porque achava ele muito estranho. Ah, ninguém vai ler um livro desse jeito. Em segundo lugar, tinha medo, porque tinha censura. Essa censura que podia, inclusive fechar a editora na época. Puro e simplesmente. Puro e simplesmente. Proibia e podia fechar a editora. Quer dizer, quem vive hoje não dá nem para calcular o clima em que a gente sobrevivia. Aí um editor italiano, Feltrinelli, através de uma professora da Universidade de Roma, a Luciana Picchio. Que gosta muito de literatura brasileira. Escreveu um livro interessantíssimo, a literatura brasileira. Um livro... Uma das melhores, né? Um livro consistente. Um livro muito sério. E mais absurdo, você sabe aonde ela pesquisou? Estados Unidos. Porque ela veio pesquisar aqui as bibliotecas das universidades e as bibliotecas municipais não tinham os referenciais que ela precisava. Ela tinha bastante contato com o Murilo Mendes também, não é isso? Não, eles eram assim amissíssimos, amissíssimos, sabe? Uma grande paixão, vamos dizer. Vamos dizer que era uma paixão literária que existia entre os dois. Grande poeta brasileiro, o Murilo Mendes. Grande poeta. Injustiçado até hoje. Acho que não foi colocado no devido lugar e com sentido positivo da expressão. E os poetas estão indo embora, né? É. Esse aqui é o grande problema. É, é. A Luciana conseguiu fazer o trampolim, a Fiotrinelli publicou. Então, pela primeira vez, não, pela segunda na história da literatura, você teve um livro editado pela primeira vez em outra língua que não é original. acho que a outra foi o Jorge Amado com os subterrâneos da liberdade que saiu em espanhol depois em português. E a versão que saiu no Brasil não foi traduzida do italiano, né? Foi o original seu ou não? É, foi muito engraçado porque aí os direitos eram da Itália. É. Eram da Fiotrinelli e a editora brasileira, Ligia Jobim, que foi uma mulher muito corajosa, sabe? Eu tenho que agradecer e homenagear, vamos dizer. comprou os direitos, que aí é outro absurdo, comprou os direitos. É incrível isso, é. E aí me ligou e, ironicamente, falou assim, quem é que você aconselha como tradutor? Isso é absurdo. Aí eu falei, é a minha chance de eu ganhar um dinheirinho como tradutor da minha. Eu falei, eu mesmo, Ligia. Aí ela riu e eu mandei o original e saiu aqui. O livro tinha tido uma vacina, vamos dizer, porque teve muita repercussão na Itália quando saiu porque ditadura aqui e aí se formou uma espécie de capa protetora. Se acontecesse alguma coisa comigo aqui, teria uma repercussão fora e era um momento que não interessava essa repercussão desagradável. Então eu fui meio seguro até que um ano e meio depois o livro foi proibido. Aí três anos proibido. Foi o primeiro livro liberado em 79 quando começou a abertura. Está liberado até hoje. meus filhos, Daniel e André e um grupo estão trabalhando pra adaptar pra cinema. Eles têm a mesma idade do livro e isso é muito bonito. E estão vendo o livro sobre uma outra perspectiva. Então eu vejo o Zero renascendo nesse trabalho de paixão. Eles têm um grupinho, os dois pertencem ao grupo, o Pupo é que está dirigindo esse grupo. Então, é curiosa a trajetória das coisas. o ir e vir o ir e vir as ondas que vão e vêm. E agora nós temos aqui o homem que odiava segunda-feira. O título é uma delícia. O homem que odiava segunda-feira. É a biografia de todos nós. Isso que eu ia dizer, tem tudo a ver. Qualquer semelhança. Eu só conheço, ontem eu falei com uma amiga minha, por sinal, uma cantora maravilhosa, Ana Maria Kiefer, você deve conhecer. E falei do livro e ela disse, eu sou a única pessoa que amo a segunda-feira, adoro, eu só espero ela chegar. Não tem uma pessoa. E por quê? Ela disse por quê. Por qualquer razão, porque de repente o final de semana dela é tão atribulado, tão ruim, tão angustiante que ela adora a segunda-feira. E o livro é um romance, são contos, como é que é isso aí? É um livro que tem uma estrutura curiosa, porque são cinco histórias, todas ligadas pela segunda-feira, ligadas por um personagem que passa por dentro de todas as histórias. Agora, são histórias completamente diferentes. Agora, tem este homem que odeia a segunda-feira, que se passa mal, que sente cólicas, que sente alergia, que incha, que sente calafrios, e ele decide acabar com a segunda-feira. Ele quer procurar uma forma de eliminar a segunda-feira do calendário. Entende? E ele vive nesse movimento. Então, é ele que vai tentando a cada personagem convencer. Ele faz um manifesto, ele distribui pela rua, ele faz lá, aluga um teatro para tentar fazer uma manifestação. Então, esse personagem passa em todos os contos. O primeiro conto, que é o de um homem que tenta se comunicar com uma formiga, essa formiga aparece todas as manhãs no café da manhã, é uma segunda-feira, mas ele não consegue se comunicar com ela, ele nem sabe a língua dela e ela não sabe a língua dele, mas eles têm uma forma. Eu adoro essa história, é muito bonitinha. Depois, vem um homem que, numa certa manhã, ele vai colocar uma carta na caixa do correio e a mão dele cai dentro. E aí, a luta dele para recuperar essa mão. Então, é toda assim, essa burocracia das repartições, essa coisa de funcionários que não querem atender, que não gozam. E o absurdo do mundo, hoje em dia. Aí, vem o homem que odiava segunda-feira, em seguida, vem um conto que tem um título sensacional, que é Kersgastoynula, Kersgastoynula, que é uma palavra que eu inventei, que não é da nossa língua portuguesa e que não é de língua nenhuma. Porque é um homem que, determinado dia, acorda e ele está falando uma língua que ele não sabe qual é. Pensa em português e fala nessa língua. E, de repente, ele começa a perceber que ele já não pensa em português, ele só pensa nessa língua que ele não sabe qual é e que ele não está conseguindo saber qual é. E que ele, talvez, não consiga saber porque como é que ninguém se comunica. E, quando ele anda pela rua, ele vê letreiros de uma língua que foi familiar para ele. Só posso falar isso se não. Claro, se não. E aí vem a última, que é a história mais longa, de um homem que sai de um dia de casa, ele é um juiz, e percebe que ele perdeu a sombra. A sombra dele desapareceu. E aí é toda a luta e o trabalho e a trajetória em busca da sombra. existe um conto escrito 200 anos atrás, pelo Chamisso, na Alemanha, que é também a história de um homem que vende a própria sombra. Um pouco um fausto. Ele vende a sombra em troca. O meu não, o meu perde. E o meu fica muito desconcertado com a sombra, ele quer recuperar. O outro, não. O outro fica lutando sem saber bem porquê. Então, é uma retomada do mesmo tema como existe dentro da literatura. E esse livro já está por aí. Esse livro já está por aí, já saiu em novembro. O Homem que odiava a segunda-feira. Vamos mostrar de novo aqui. E eu queria dizer mais duas, perguntar mais duas coisinhas, Inácio. Primeiro, você escreve no Estadão a sua crônica quantas vezes por semana? Domingo, todo domingo no Caderno Cidades. É o Caderno Cidades. Eu sou um leitor, digamos, não diria bissexto no Leitor do Domingo, mas volta e meia estou lendo e algumas vezes tenho até a impressão de ter sido eu o autor do texto porque comungo o pensamento que está lá é muito importante. O cronista nessa atividade, digamos, até civilizatória, aquele que observa o mundo e dá alguns toques de comportamento, de civismo, de civilidade, você sempre toca nesse assunto. Você faz isso com prazer ou você tem aquela coisa meu Deus e agora qual vai ser o tema? Sobra tema ou falta tema? Como é que é isso? Como é que é a atividade do cronista? Se alguém que vive em São Paulo reclamar de tema ele ou não tem sensibilidade ou não tem capacidade de observar e tal. Eu comecei em setembro de 93 não falhei um só domingo nunca escrevi sobre a falta de assunto que de vez em quando o cronista escreve. É verdade, é. E nunca tive às vezes tenho crônica em avanço vamos dizer. Está pronta de... Está pronta já da semana que vem que eu às vezes não mando porque acontece alguma coisa e eu aproveito a atualidade. Mas primeiro me diverte muito escrever. Segundo é um desabafo. Sim, isso é maravilhoso. Desabafo. Terceiro é uma indignação. Sabe? Em quarto é um impulso. e em quinto é aquela coisa assim de que eu tenho um espaço e eu acho que eu tenho que aproveitar esse espaço. E certas coisas que me deixam muito indignados não só as minhas pessoas acho que ali é o lugar acho que é nesse momento que você pensa que você escreveu ou o outro pensa. Agora é também um lugar eu acho assim para chamar a atenção das pessoas sobre a grosseria do mundo sobre a falta de educação sobre essa língua portuguesa que vem cada vez mais vamos dizer conspurcada que é uma palavra antiga uma das crônicas era exatamente aquela coisa de que o Prata também fez uma crônica que era assim deletou o texto ninguém mais a palavra já printou o texto entende? o fax então a língua está sendo engolida por essas coisas todas pode ser um processo normal você sabe português melhor que eu entende? pode ser um enriquecimento da língua mas pode ser também às vezes um desvio pode ser um abuso pode ser um abuso porque se você tem a palavra em português por que não usá-la corretamente? às vezes o mau uso da língua o não saber usar a língua eu me lembro dessas coisas muito engraçadas quando eu dirigia Planeta nos anos 70 aparecia muito jovem lá e me dava textos que eu não entendia nada aí ele voltava e dizia o que é isso? aí ele falava é isso, é isso, é isso mas não está aqui ele falou não, mas é que eu estou quebrando as regras se você está quebrando as regras você conhece as regras? ele falou não eu estou quebrando eu não preciso conhecer ele disse assim você só quebra uma coisa que você conhece porque aí é uma intenção proposital de destruir parabéns é isso mesmo para substituir por alguma coisa nova mas aqui não é exatamente isso então no fundo de repente essa invasão da língua talvez seja não conhecer a língua e vai assimilando o que vem como vem e segurando a bandeira de libertário de inovador libertário aí é que é o grande engano é um grande engano foi um grande prazer ter você aqui parabéns sucesso eu tinha medo se eu fosse falar se eu tivesse falado gramática verbo adverbio objetivo entende foi indolor foi indolor sucesso Inácio parabéns o nosso língua portuguesa vai para um pequeno intervalo daqui a pouquinho a gente volta eu já comentei aqui mais de uma vez letras de música em que se faz alguma combinação entre palavras de línguas diferentes já comentei por exemplo Chico Buarque aqui cantando Joana Francesa da corda da corda da corda o mar me arrebatou o mar me arrebatou e por aí vai e vou mostrar a você agora uma canção muito interessante com a Fernanda Abreu cujo título é Já que sou brasileiro só que esse já que sou brasileiro daqui a pouco você vai ver como é que se escreve preste atenção vai lá para para a embolada palavra brasileiríssima que se refere a um ritmo musical brasileiríssimo embolado e termina num jogo aqui de muganga dengo ginga mamulengo palavras brasileiras algumas talvez de origem africana por exemplo o Aurélio diz que muganga que tem a variante moganga talvez seja de origem africana e tem vários sentidos pode ser um tipo de abóbora pode ser também a careta o trejeito e o mamulengo que é muito usada no nordeste a palavra significa fantoche o teatro de fantoches o teatro de mamulengos e figurativamente a palavra é usada com o sentido de quem não tem muito domínio de si mesmo é um fantoche é um mamulengo é um bonequinho feito de mamulengo ou seja não tem vontade própria age de acordo com a vontade dos outros e por aí vai o texto do Lenine é interessantíssimo ele faz aqui um jogo de palavras misturando português com inglês com palavras típicas da linguagem nordestina com elementos de origem africana e tudo isso resulta num caldo delicioso é isso nossa língua nós nossa língua um belo dia na aula de português você aprende as classes de palavras substantiva adjetivo artigo pronome numeral e por aí vai nada contra saber isso muito pelo contrário tudo a favor mas tudo a favor também e principalmente a favor de uma coisa de entender que as classes são o conceito no caso das classes esse conceito é fixo mas a classificação não é fixa a palavra só é classificada de acordo com o seu uso na frase uma vez um vestibular colocou uma frase assim o de havia um texto o de da frase tal é preposição o de da frase tal do texto o texto que estava ali na prova é preposição e o examinador grifou esse de o de da frase tal é preposição grifou o de e perguntou o de da a palavra grifada na frase acima é o que todo mundo embarcou está escrito ali o de da frase tal é preposição então resposta preposição mentira substantivo por que porque naquela frase o de está substantivado é o nome do de no caso o substantivo então é preciso tomar cuidado com isso para não achar que as classificações são fixas e a palavra é sempre a mesma coisa independentemente do uso que se faça dela veja o que acontece numa canção que você vai ouvir em seguida preste atenção eu já não me lembro já faz muito tempo a primeira vez que ela passou por aqui não sei exatamente mas foi de repente quando eu olhei pro lado ela já estava ali ela veio aqui de perto ela veio do deserto mas se não é mais deserto por aqui dizem também que ela fala com capeta é uma velha preta que está sempre por aqui você ouviu o grupo Osteobaldo cantando a música Preta Veia né de Romain e Léo a música e a letra de Johnny a certa altura o texto diz é uma velha preta quase que eu erro aqui é uma velha preta né que está sempre por aí uma velha preta é uma velha preta é uma preta velha é uma velha preta é uma preta velha quando eu digo é uma velha preta que é o que está na canção é uma velha preta nesse caso preta é substantivo a forma foi substantivada isso acontece com todos os adjetivos podem virar substantivos né quando eu digo os pobres no Brasil não param de crescer né a população pobre não para de crescer por exemplo eu digo aí os pobres pobre aí virou substantivo no dicionário se eu procurar a primeira coisa que vai aparecer qual é adjetivo homem pobre mulher pobre criança pobre país pobre escola pobre nesse caso pobre é adjetivo quando eu digo os pobres pronto já substantivei a palavra pobre e foi o que aconteceu aqui é uma velha preta preta virou substantivo no outro caso se eu dissesse uma preta velha é uma preta velha velha teria aqui o valor de substantivo preta passaria a adjetivar esse substantivo velha portanto é preciso tomar cuidado antes de classificar leia a frase veja o contexto e aí sim classifique sem prévias classificações por favor leve em conta a palavra na frase é isso nossa língua portuguesa nossa língua nossa língua nossa língua portuguesa nossa língua nós nossa língua portuguesa portuguesa nossa língua nós nossa língua nossa língua portuguesa